Se você, assim como eu, nunca comprou um Brawl Pass Plus, o mínimo que precisamos fazer é zerar a parte gratuita do Brawl Pass e coletar várias recompensas pra upar sua conta. Só que aqui acabamos tendo um problema. Falta poucas horas pro passe terminar e eu estou no patamar 22. Eu acho que eu preciso ouvir mais meus próprios conselhos e zerar o Pass agora. E eu já tô aqui, mano, vendo as missões que eu tenho pra fazer, que assim como vocês podem ver, são várias missões. E eu vou aproveitar dessas missões aqui, ó, combate duplo mesmo, tem uma cacetada de missões. Eu vou aproveitar essas missões pra jogar um combate duplo, obviamente, como vocês sabem, eu amo combate. Mas não só isso, não somente jogar um combatezinho duplo, mas upar alguns Brawlers que faz um tempo que eu não jogo. Eu sei que o Bull, no caso, né, eu tenho que upar ele muito ainda, mano. Então, ó, a gente vai upar ele aqui no máximo que dá, porque eu tô sem recurso. É insurpreendente isso, né, eu tô sem recurso. Apesar que eu consigo pegar um pouco de recurso aqui no passe, já que eu subi alguns patamares. Mas eu não coletei todas as recompensas e falta 20 horas pra zerar o passe. Então eu vou ficar focado aqui durante esse vídeo, a gente vai zerar o passe hoje, eu não quero nem saber. Ó, tem um pouco aqui de pontos de poder que a gente pode pegar já. E também moedas, será que tem moedas aqui, mano? Ó, tem mil moedas aqui. Bora coletar isso aqui pra poder upar um pouco nossos Brawlers. Continuar upando nossos Brawlers, no caso. E a gente vai upar aqui o Bull. Eu vou colocar ele pelo menos um poder 7. Fica bom, né, poder 7, que aí a gente pode liberar os acessórios. Bull recupera 1.600 pontos de saúde instantaneamente. E o outro aqui, Bull interrompe o avanço do seu super com uma baita pisoteada. Desacelerando os inimigos próximos por 1.5 segundos, no caso, né. Eu vou comprar esse aqui que eu acho... Ih... Eu não vou comprar esse aqui porque eu não tenho moedas pra isso, eu tô pobre. Então, complicado. Vamos voltar aqui no passe. Se eu der sorte, eu tenho mais moedas pra coletar. Tem. Amém. Tenho mais moedas pra coletar, então vamos pegar mais um pouquinho de moeda aqui. Selecionar o Bull novamente e comprar o acessório pra ele. Agora está tudo pronto em seu devido lugar. É só selecionar o Bull e ir pra partida. Estamos aqui nesse mapinha, mano. Eu não curto tanto esse mapa porque ele é meio surpresa. Você vai entrar aqui no meio e do nada pode brotar algum Brawler muito maluco aqui pra querer finalizar você. Eu, que no caso, fui dessa vez, né. Opa, tem... Uh, cuidado, mano. Eu fico olhando pra tela aqui, ó. E não presta atenção na partida. Aí a gente sofre sem saber o motivo. Calma aí que eu vou pegar essa bibia aqui, mano. Olha essa bibia aqui dentro do bobeiro, ó. Tome, tome, tome. Bibizinho foi embora. Eu usei um acessório, que é coisa rara de utilizar. E agora o último que falta é um Frank. Tem um Frankzão lá do outro lado. Deixa eu dar uma... Uh, uh. Rebaixada na cadeira. Mas tem um Frankzão ali, ó. Ó, vou direto no Frank. É, não fui direto no Frank. Esqueci de usar acessório, né, mano. Tem um acessório e parece que é... Eu não uso. Ou tem umas... Ih, minha internet tá dando os bugs. E, Brawl Stars. Ô, Brawl Stars. Fica de boa, meu filho. Fica de boa aqui. Não vai... Não vai dar problema agora, não. Não é hora. Não é hora. Vamos pra cima. É, mano. Não tem o que você fazer, né? Eu acho que eu não vou ser... Ih, ele vai se sacrificar lá, hein. Se ele continuar naquele ritmo ali, ele vai... Ih, não foi... Ih, é... É. Ele tinha tudo pra se salvar, mas preferiu ser eliminado. O problema não é meu. E já pegamos até uma Star Drop aqui, que a gente vai poder abrir ela. E veio raro. Eu tô... Mano, eu não quero saber de Star Drop, mas eu tô muito zicado com isso. O que importa, de fato, é que no próximo aqui a gente vai pegar um ovo. Sim, mano. Um ovinho do evento aqui do Godzilla. Quem não assistiu o vídeo passado, recomendo assistir. Porque teve um episódio da minha série Nubia Pro, que no caso é mais um episódio hoje, né. Só que teve um episódio secreto, que ele não entrou ali nos episódios normais. Recomendo você assistir, que a gente pegou algumas coisas interessantes ali. E ainda a gente tem muitas partidas pela frente. Então, bora continuar a nossa jornada. Vamos lá com tudo. Não, ó. Não tá difícil, mano. Essas partidas aqui não tá difícil. Dá pra gente se virar bem. Também, meu. Botar com 70 troféus, né. Esperar a partida difícil de um Brawler com 70 troféus é um pouco difícil. Não que eu não perca com pouco troféu. Eu já perdi com pouco troféu também. Mas bora avançar aqui pro meio. Eu vou pra treta, mano. Eu vou pra treta. Tá aí um dos motivos disso, sempre perder, né. Mas eu vou... A Max aqui, um pouco. O pouco já foi. A Max já foi também. Obrigado, hein. Olha o nome do cara ali, ó. Já foi esse aqui também. Ó, mano. Eu só tô farmando powercub aqui, né. Ó, já foi mais um aqui. Caraca, essa partida foi a mais rápida de todas. E vai... E esse daqui já foi também, ó. Já foi, meu nobre. Já foi. Ih, ainda o amiguinho dele tá vivo, hein. Só que aí eu não sei onde é que tá o amigo dele. Mano, tô com 10 powercub, cara. Se eu ficar parado aqui, eu não sou finalizado. Tô muito roubado. Será que se eu continuar nesse ritmo aqui, eu consigo umas 50 sequências de vitória? Será, mano? Será? Mano, eu vou tentar. Vou tentar farmar sequência de vitória. Não sei se eu vou conseguir, porque toda vez que eu falo em farmar sequência de vitória, parece que o Brawl Stars escuta e joga um super player contra mim. Resumindo, eu só perco, o que não é nada legal. Uh, calma, calma. Tem uma galera aqui, ó. Vamos aproveitar a trita, mano. Bora aproveitar a bagunça, ó. Já chega aqui farmando o quê? Powercub, meu nobre. Ih, o cara jogou as bombinhas em mim. Beleza, tá safe. Tome. Já foi. Foi de base. Tem um Frank ali, hein. Eu vi um Frank aqui, hein. Já foi, Frankzão. Não pode fazer nada contra mim, meu filho. Você tá triste. Vem cá, vem abo. E vou pegar dois aqui, ó. Não deu certo. Mas, mas, o porco é imortal e ele salvou a gente. E agora que a gente ganhou essas partidas aqui, eu vou abrir um ovo. E assim, no último vídeo, eu abri alguns ovos na minha conta principal, se eu não tô enganado. Ou foi na secundária? Foi na secundária e a gente pegou um lindário. Será que hoje tem, mano? Ó, super... Ah, mano. O pessoal tá me convidando no meio da partida aí. Não, né? No meio da parada aqui, mano. Super... Ah, super rápido. Um, veio uma mutação. Qual o Brawler? Mutação do... Da Piper, mano. O ataque respingada da Piper dispara duas vezes. É, é roubado, mano. É hit kill. Dois tiros da Piper a longa distância é hit kill, tá ligado? Mas, bora abrir uma star drop aqui. Que nem eu falei, eu desisto dessa star drop. Nunca vem nada que presta. Então, prefiro nem pegar a star drop. Troca tudo por ovo, mano. É melhor. Depois de jogar inúmeras partidas, eu completei praticamente todas as missões que é possível completar. Infelizmente, a ranqueada eu não conseguiu fazer por conta que a ranqueada acabou. E essas outras aqui eu não consigo fazer por conta que eu preciso do pass. Só que eu tenho uma triste notícia pra poder dar pra vocês que eu não gostaria. Que é, mesmo fazendo tudo isso, a gente não conseguiu completar o passe. Então, não faz que nem eu e não deixe pra última hora. A gente vai coletar os recursos, coletar star drop, coletar moeda até nesse ponto. E eu me esforcei, eu fiz o máximo pra pelo menos chegar num patamar 42, que era o que eu queria chegar. Pra poder pegar 50 gemas do passe gratuito. Infelizmente, eu vou perder aqui mais vales, mais star drops, mais moedas. E também vou perder, né, star drop lendária do final. E o motivo disso ter acontecido é que, apesar de eu ter acumulado todas as missões, né, no final de contas, teve missões diárias que eu não fiz. Emissão diária acaba impactando, porque cada uma delas dá 200 pontos de XP, né, pra você evoluir no passe. O que é meio paia, não vou negar. É triste isso acontecendo, não nego pra vocês. Vamos voltar aqui pro início. É complicado, mas fica aí o alerta pra vocês. Próximo passe, se possível, completo mais rápido possível. Vou fazer isso também. É porque eu acabei não jogando tanto, infelizmente, esse passe aqui, mano. Eu acabei jogando ele um pouco menos. Eu acabei dando uma pausa ali no Brawl Stars, né. Fiquei uns dias sem entrar durante esse período do passe. Mas bora abrir Star Drop. Vai que eu pego uma lendária nas Star Drops aleatórias. Eu não me espero muito por isso, já que estamos falando do Brawl Stars, né. Mas, e também estamos falando de contar com a minha sorte, o que a minha sorte não é legal. Eu tô pra liberar um novo Brawler, mas eu acho que eu não vou pegar vale suficiente. Se eu tivesse comprado o PS Plus, obviamente eu conseguiria, mas não tô com o PS Plus, né. O intuito dessa conta é ser totalmente fit to play. Eu não falei isso no início pra vocês, mas o intuito dessa conta é ser totalmente fit to play. Então eu não gasto nada nela, só na minha conta principal, onde eu compro o passe todo mês. Sim, eu compro o passe Plus todo mês lá na minha conta principal. Mas nessa daqui eu queria ser totalmente fit to play. Não gastar nada pra poder mostrar pra vocês o processo de evolução de quem não gasta nada e de quem não joga tanto Brawl Stars assim. Como vocês viram, isso aqui também pode acontecer com vocês. Caso pegue aí uma temporada onde você não jogue tanto, vocês podem acabar perdendo passe. O que não é legal. Principalmente pra quem não gasta dinheiro no jogo, porque cada recurso conta demais, né. A quantidade de moedas que você vai pegar, as Star Drops, pode vir Brawlers novos pra sua conta ou recurso, né. Mas se for depender da minha sorte, as Star Drops não vem nada normalmente. Sem valizinhos aqui, ó. A gente vai liberar a Max, mas eu preciso de 1.900 vales. Eu não vou pegar 1.900 vales aqui no PS normal, né. No gratuito. Porque é meio paia. Mas tem um monte de Star Drops. Vai que eu pego um Brawler na Star Drops, né. Vai que isso acontece. Mas, aparentemente, não. Tô pegando um pin, pegando um monte de coisa. Menos o que eu quero. O que é bem triste, por sinal. Bora abrir mais outras. E aqui vai vir rara, né. É, era de se imaginar que ia vir rara, mano. Complicado. E interessante que eu tava até fazendo um cálculo ali. Pra ver se ia dar tempo, né. Porque novas missões vão aparecer, se eu não me engano, daqui algumas horas. Uh, lendária. Porque eu até cortei o assunto. Ignora as missões que eu ia fazer lá. Na verdade, é por conta que o PS vai atualizar exatamente quando as missões novas vão aparecer. Então, não adianta muita coisa, né. Que é meio paia. Mas, vamos abrir Star Drops Lendária. E veio um Poder Estrela do Daryl. Ô, Brawl Stars. Nessas ocasiões, é melhor você nem me dar um... Algo. É melhor nem vir uma Star Drops Lendária. Meu Deus do céu, cara. Fui trollado. Mas, pelo menos, pegamos a Star Drops Lendária. Vai que eu pego outra. Tem que ter muita sorte, mas tem nesse detalhe. Mas, vai que eu pego outra, né. Aqui. Pelo menos, uma a gente pegou. Mesmo sem ser a garantida ali do final do passe. Mas, uma a gente pegou, pelo menos. Veio rara essa daqui. Vamos ver mais mil vales aqui pra nossa conta. Mano, o bom que é a quantidade de vales que a gente tá pegando. Vai servir, né. Pra gente upar os nossos Brawlers. Eu tô com 32 Brawlers no momento. Quase a metade dos Brawlers do Brawl Stars. Mas, aí eu preciso de mais recursos pra continuar upando os Brawlers. Principalmente ouro. É o que tá faltando bastante. Só tô com 621 ouro. Então, não tem quase nada. Mas, agora a gente tem aqui. Os dois poderes de estrela do Daryl. Mas, tipo, pra mim. Meio que tanto faz, né. Esse outro aqui é o quê? Quando usa super, a velocidade de recarregamento do Daryl é dobrada por 5 segundos. Legal. Mas, vou negar pra vocês. Não era o que eu queria. Eu queria um Brawler. Eu queria alguma coisa melhor. Podemos se dizer. Né. Vamos voltar aqui. Patamar 25. E continuar pegando. Se eu tivesse comprado o Pass Plus ou o Pass Normal. A gente também teria acesso aqui a um Brawler, né. Ou a Mil Vales. Isso aí a gente ia poder escolher. Algum Brawler épico ou Mil Vales. O que é muito bom. Então, mas... É só num sonho, né. Eu não posso comprar passe. Então, infelizmente, a gente não tem muita sorte. Pegamos 10 gemas. Meu objetivo é chegar a 200 gemas. Eu acho que completando esse passe é o suficiente pra isso. Assim eu espero, né. Assim eu espero. Eu não completei, mas eu peguei a última gema lá do final. Que era no patamar 40 e 2. Era o que eu precisava. E vocês vão saber o motivo de eu querer essas gemas no próximo vídeo dessa série. Beleza se bobear. Eu gravo até hoje ainda. Não sei se vai dar pra gravar hoje. Mas se eu consigo gravar ainda hoje. Eu vou mostrar pra vocês aí o nosso objetivo secreto, né. Dessas 200 gemas que eu quero ter na minha conta aqui. Mais estardura pirrada. Mano, só tá vindo uma estardura pirrada, né. Bebeu a lendária só de troll. Não vai vir uma mítica, será? Tá ligado? Não vai vir nenhuma. Nenhuma mesmo. Porque veio lendária direto. Não veio mítica. Não veio... É, épica veio, né. Veio uma épica. Uh, a gente... Ai, mano. Mais uma gema. A gente completa ali a parada. Super raro. Mais um packzinho de gema desse. E a gente completa a quantidade de gemas que eu queria. Mil moedas. Vai servir pra gente chupar os nossos brawlers. A última star drop aqui do dia. Que veio épica. Vai vir mítica. Não veio mítica. Mas veio épica. Vai que vem brawler. É, não veio brawler. Vem pão de poder. A gente aceita também. Não vou reclamar não, né. Mas pegamos aqui as 10 gemas finais. O que significa que eu tô com um total de 208 gemas na minha conta. E sim, esse peço infelizmente não vai ser possível completar. Porque o tempo que resta aqui não é suficiente pra aparecer novas missões. Ou qualquer coisa do tipo. Então, vou chorar no banho hoje. E aí